Olha, em Itajaí, um assunto que está ganhando muita repercussão. É o caso de uma garota que pediu um guarda-sol emprestado ao garçom de um bar, ali na praia brava. Só que aí, como ela estava com uma caixa de isopor ali com ela, o garçom falou Não, não vai rolar o guarda-sol não. Ela acabou reclamando nas redes sociais. O dono do bar também usou a mesma internet para criticar a garota. E a polêmica tomou conta, hein, das redes sociais agora. Até uma manifestação foi marcada. Mais de 10 mil pessoas disseram que vão participar. Olha só. Mais de 11 mil pessoas já confirmaram presença pelo Facebook. O evento marcado para as 10 horas da manhã de sábado é chamado de Farofada Praia Brava. Na descrição, o organizador escreveu Traga seu frango e sua farofa. E como a internet não perdoa, os memes em torno do assunto viralizaram. Toda essa polêmica é resultado de uma discussão envolvendo uma frequentadora da Praia Brava de Itajaí. Ela publicou uma reclamação na página do Facebook de um bar que fica na praia. No post, ela diz que pediu a um garçom do bar um guarda-sol emprestado. A jovem afirmou que compraria comida no bar em troca do uso do guarda-sol. Mas o garçom negou porque ela havia levado bebida em uma caixa térmica. O dono do bar respondeu à publicação. Não atendemos ninguém com caixa térmica. Ele ainda ofende a jovem em outros comentários. Mas, afinal de contas, quais são as regras por aqui? Segundo a Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, há um acordo com os donos dos bares. O acordo permite que donos de restaurantes coloquem na faixa de areia mesas, cadeiras e guarda-sóis, mas desde que qualquer pessoa possa usar, independentemente se estiver comprando comida e bebida do estabelecimento ou não. A instrução normativa proíbe cobrança de consumação, estabelece um número X de kits, de equipamento que pode ser colocado na praia. Não pode colocar todos os kits de uma vez só, à medida que as pessoas vão solicitando é que deve ser colocada. A Famae pode multar quem é pego descumprindo as normas. No ano passado, alguns empresários tiveram que pagar multas que variaram entre 5 e 10 mil reais. Depois de toda a polêmica, a Fundação vai convocar os donos de bares para uma reunião na semana que vem. Esse advogado trabalhista explica o que o consumidor deve fazer quando se sentir lesado. Ele pode procurar o PROCON, ele pode procurar o Ministério Público para ver se há algum tipo de desrespeito por parte daquele determinado empresário ou até mesmo um advogado de confiança na hipótese dele ter sido ofendido na sua dignidade para eventualmente demandar contra aquele estabelecimento.